Meu coração vive na solidão E eu te pedindo pra voltar pra mim Ficar do meu lado, de rosto colado Corpo molhado numa noite assim Eu te juro, eu te daria o mundo Pra te ter aqui Meu coração vive na solidão E eu te pedindo pra voltar pra mim Ficar do meu lado, de rosto colado Corpo molhado numa noite assim Eu te juro, eu te daria o mundo Pra te ter aqui Eita, coisa boa, mano! Caraca, moleque! Que delícia estar aqui hoje! Aqui, a gente tava batendo papo antes de começar a gravar Só falava contigo online, agora ao vivo em cores é massa, né? Agora já foi, agora já era Agora a gente trocou já zap zap, já tá tudo certo, virou amigo de anos Agora já virou, agora já virou Já era muito amigo, já na rede social, agora já é Agora já é amigo de zap e amigo pessoal Pessoal, já foi Aqui, dois anos entrando num período complicado que o mundo todo estava vivendo Graças a Deus, estamos saindo dessa Mas que continuemos, ter fé que vai melhorar cada vez mais E você entrou numa das maiores bandas de Waché Music Que existe desde 1996 Ou seja, 25 anos aí no mercado Você acho que é o terceiro vocalista Começou com Tuca Depois o grande Levi, um amigo querido Tuca também Agora você já é de casa De casa Eu tô muito feliz, né? Feliz e ansioso ao mesmo tempo Pra poder mostrar um pouquinho da identidade nova, né? Da banda Porque como você mesmo falou A gente entrou num período muito crítico, assim Que o Brasil só falava em pandemia E foi um desafio pra mim, assim Além de tudo, né? Que a gente passou da pandemia Foi um desafio porque A gente precisava manter Mandar, né? Gravar canções E mostrar pro público Eu acredito que agora que realmente A gente vai ter condições de mostrar Com mais afinco Porque... Estavam lidando com o novo E com o muito desconhecido É muito desconhecido E assim São 25 anos, né? Como você disse, né? O Jamil faz E são muitas... São muitas... A gente tá pensando em fazer muita coisa agora Nova, muita entrega São muitos projetos novos Que a gente vai mandar pras pessoas agora Tem o Luau do Jamil Tem o... O aniversário de 25 anos Que a gente vai fazer As festas da cidade De todas as cidades Que a gente vai fazer Vou fazer de tudo Pra te levar pra mim É uma label e eu quero voltar A gente fechou agora no Rio E que a gente quer voltar de novo A gente adorou o povo carioca Eu não queria entrevista sua Com o camarada Sérgio Ingrós Mas achei o máximo Você nota as horas Foi massa, foi massa A gente tá, né? Devagarzinho Levando a nova cara A nova identidade do Jamil, né? Eu tô muito feliz De estar aqui na banda Cara, vocês estão lançando um projeto Tipo um EP Mas você começou Na pandemia lançou uma música Que quando eu escutei a música Eu ouvi no seu Instagram Falei Cara, não vai ter essa música inteira, não? Cara, de repente você lançou um clipe lindo Maravilhoso Aberamar com sol Com uma mulher negra Incrível Dona de si Quem fez essa música, cara? Essa música é minha De Mano Góis Ô, Mano também fez parte do Jamil? É, né? Mano, na verdade É patrimônio É, ele não fez muita música boa, não Na verdade ele compôs só o Mila Só o Mila Só o Mila Ele só fez pouca coisa Ele fez Praeiro só Acho que foi Mila Acho que pra te ter aqui Celebrar Celebrar é massa E saudade Não, mas foi pouca coisa Mano é um monstro É um monstro da música É uma sumidade Não tem nem o que dizer desse cara Assim Muito top Aqui me diz alguma coisa Fazer uma música com ele Pelo amor de Deus, né? É uma honra Dona de si é linda Vocês vão ouvir ela agora Te confesso Você foi surpresa pra mim Tava quieta em meu canto E você veio assim Então aconteceu Quando apareceu Bateu a onda em mim É porque Quando a gente se atrai A gente se encanta Enquanto a gente permite Acaba que a gente se ama O amor não conhece limites Quem disse que eu ia ter? Eu gosto de te ver assim Cada vez mais sem pudor Dona de si Dona de mim Do meu amor Amor Eu gosto de te ver assim Cada vez mais sem pudor Dona de si Dona de mim Do meu amor Caraca, por favor, Edição Bota palmas aí pra Lafa Carneiro E a banda Jamil Aê, que top Que astral gostoso o seu, cara Bora, 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 bora Que vem o carnaval, pai Tô me programando Pra vir junto com o Cecílio Vem com a gente, né? Pelo amor de Deus Esqueça qualquer coisa Chegou a agradecer a tua produção Chegou a agradecer A Amazela é maravilhosa, gente A gente tocou Ela já vem, já, glamourosa Exatamente Já chegou, já tá fazendo vídeo Trouxe o sol pra gente, né? Que coisa boa O Paulo também Que faz parte da sua equipe O Paulo Bodes O Paulo Bodes é empresário Sócio Cara, top de trocar ideia, cara O Paulo é o cara que cuida do Jamil Assim, né? Mano também Empresário também Sócio fundador E felicidade, né? Agora Comigo agora Eu Doido pra mostrar Minha cara Exatamente O que eu achei, cara? Pelo menos o que eu pude perceber Que você deu um DNA seu, cara Na musicalidade Que marca Marca muito Porque a gente Tem o lance do Tuca Que ele marcou E eu gosto demais do Tuca Depois o Levi Aquela onda mais leve Deu também Aquele Hades Pô Enfim Mas você trouxe um astral jovial Uma energia Que Bicho Que há tempo eu não vejo No vocalista de uma banda Que massa Eu fico muito feliz com isso Você falou o negócio de jovial Eu fico Eu acho interessante tudo isso Porque quando a gente faz show Aí vem as fãs As meninas Vêm no camarim E falam Os rapazes também Rapaz, você deve ser novinho Ninguém sabe minha idade Mas tá tudo certo Eu que falo assim Eu sou novinho Eu tiro a barba Eu sou novinho mesmo Tá tudo bem Eu tô falando assim Tá parecendo que eu tenho 50 anos É, bicho Mas eu me considero Um cara novo Mesmo tendo 36 anos Mas cara Falar uma coisa com você Um cara novo Mas de uma experiência Surreal O cara é Multi-instrumentista E bicho Vocês querem ouvir Praeiro? Vamos ver na voz Do Rafa aí agora Vamos de Praeiro? Vamos nessa Vamos lá Jamil Com o Rafa Com vocês Sou praeiro Sou guerreiro Tô solteiro Quero mais o quê? Sou praeiro Sou guerreiro Tô solteiro Vem lá Quero mais o quê? Quero mais verão Quero mais tesão Quero mais fevereiro Quero mais amor Dentro do coração Mais dinheiro Quero prae e sol Quero namorar Quero mais alegria Quero Rio de Janeiro Nos tempos de paz Quero as meninas De Minas Gerais Eu quero a Bahia Eu sou da Bahia Vem! Porque eu sou brasileiro Eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro Eu sou do carnaval Eu sou do carnaval Aqui Cara, bicho Por pouco Eu não curto seu show No Select Teve aqui Nossa, cara Eu achei que você ia chegar Eu achei que você sabia Mas eu acho que você Chegou tarde Chegou tarde, né? Chegou tarde Aí eu falei com o Xande Pude curtir o Xande Eu fiquei lá um pouco também Vi o Xande também É sempre bom ver Os monstros do Axé O Xande é meu amigo Desde 98, cara E a gente sempre aprende Muito, assim, na verdade Eu sou um bebê em tudo isso Eu tô entrando aqui agora Tô engatilhando ainda Então, assim Vê o Xande também no palco Vê a Daniela Vê a Ivete Enfim, Margareth São monstros Cara, você canta há muito tempo Eu vi projetos solo Com o mesmo tempo do Jamil 25 anos Você canta Você tem uma carreira Paralela 25 anos 25 anos Eu comecei Eu tenho 25 anos de música Suas influências musicais Por você ser Multi-instrumentista Eu cresci Amanhã colocava a gente Apesar de eu ter nascido Aqui em Salvador Nasceu aqui mesmo Nasci aqui em Salvador Mas amanhã colocava a gente Pra ouvir várias coisas Michael Jackson Assim, fora o Axé Que a gente sempre ouviu Que não tem como não ouvir E eu cresci também No Lodum Por causa do meu tio Então, cresci também ali Tocando Tocava repique também No Lodum Você toca o que hoje em dia? Eu toco algumas coisas Eu não toco não Eu costumo dizer que eu sou curioso Para, para Entra no Instagram dele Você vê É porque tocar É porque tocar Isso é muito relativo Eu costumo dizer que meus músicos tocam Os caras são fera Mas assim, eu sou curioso Aí eu no show faço piano Teclado, né Faço guitarra e faço violão Mas eu sou isso Eu sou curioso Toco algumas coisas de percussão também Por conta da questão do Lodum também Amanhã colocava a gente pra ouvir Coisas que não tinham nada a ver Que era Michael Jackson Steve Wonder Julio Iglesias Mas a escola Luiz Miguel Mas a escola começou em casa É, eu cresci ouvindo isso Comodorus, né Leonel Rich Então, a gente cresceu ouvindo essa onda Atlético pra caramba É E aí, além disso tudo Vem o lance da Bahia, né Que tá no sangue, né Agora, cara Eu não vou nem tomar muito seu tempo Não que você já saiu pra parar Pelo amor de Deus Eu quero que você tome mesmo Pra gente falar de tudo aqui, rapaz Que bom Então vamos celebrar? Bora Então celebra aí Celebrar Como se amanhã o mundo fosse acabar Tanta coisa boa a vida tem pra te dar O pensamento leve faz a gente mudar É tempo de celebrar de fato Celebra, pai Vem com nós O que você tem de novidade agora pra lançar? Vocês estão com um projeto bacana Eu não sei se eu posso falar Minha assessora tá ali de olho em mim Ela fala Não fale não Fale isso Fale aquilo, né Me diz O que ele pode falar? Ele pode falar Ele pode dar um spoilerzinho do projetinho novo? Posso falar de tudo? Posso falar Ela é gente boa pra caramba Posso falar da novela também? A novela não pode não? Posso falar ainda Mas já tem Tem canção Eu acho que vai ter canção em novela Ele gosta de marcar gol Ele gosta de marcar gol Mas não sei Deus vai abençoar uma hora Mas se tiver Eu juro que eu vou explanar pra duas pessoas Deus e o mundo Ave Maria Então é pra todo mundo só É só pra É só pra todos Então tá tudo certo Aqui, me diz uma coisa Você pode falar o que aqui? A gente lançou O que você deixou de falar? Na verdade Pra quem ainda não sabe Cinco anos Pra quem ainda não sabe da nova formação do Jamil Que sou eu Que assumi a banda A gente Até hoje já gravou Três canções novas A primeira foi Dona de Si Amara é massa Que eu posso fazer um trechinho dela aqui E Que saudade disso aqui também Que eu posso fazer aqui Pra vocês conhecerem um pouquinho É a mais nova Que é a mais nova Mas aí tem outras canções Que vão vir ainda Ainda esse ano? Ainda esse ano Que é surpresa ainda Né Tem a Copa que tá vindo aí Meu empresário ligou pra mim Falei assim ó Preciso da música da Copa Se vire Preciso marcar um gol Aí eu Atendi o pedido dele Mas não posso mostrar ainda Mas Tem música vindo aí E vamos falar de gol aí Muito A gente já tem os apps Que não é de ver Pronto Você me manda pra eu poder lançar Com certeza Você vai ser uma das primeiras pessoas Pelo amor de Deus Saiu a música irmão Tô te mandando aí Pega aí Segura Segura a bomba Então já que Amara é massa Amara é massa Amara é massa É mais ou menos assim É massa Viver é bom Amar é massa A vida é dom Toda dor passa Viver é bom Amar é massa A vida é dom Tudo passa É O que já foi importante Não é mais Tantas coisas já ficaram para trás Abra a janela pro sol E se acaso chover Que faz o dia bonito é você Mudar Faz bem Fazer o bem também Coloca no mundo Tempero de amor Faz colorida A vida sem cor Deixa que o tempo É senhor Bota na mente Só o que tem valor Acalma Alma Calma E o coração Viver Viver é bom Amar é massa A vida é dom Toda dor passa Viver é bom Amar é massa A vida é dom Tudo passa Eita Um acústico particular Aqui No The Other Tá sendo muito bom Cara Acho que esse eu Tem paparazzi aqui também Tem 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 Paparazzi aqui É Nossa entrevista Vai estar inédita Também no programa Dessa semana Vai estar todo No Youtube Só você acessar agora É o QR Code Tá na tela Pra você se inscrever No meu canal Do Youtube Que vai estar A entrevista inteira Do Rafa Do Jamil Meu amigão Eu quero agradecer Primeiramente A sua equipe Por ser extremamente Acessível A gente até então É Não nos conhecemos Pessoalmente Como a gente havia falado No início da entrevista Mas o astral Foi massa de cara O santo bateu De caraça A gente se falava sempre Vovó Quando eu for pra ir Eu vou fazer entrevista Com você E eu sou assim E eu sou assim Eu sou assim É Meu jeito mesmo A sua simplicidade Vai te levar A um caminho bem longo E com o nome Que o Jamil tem Com 25 anos Vai te levar Mais longe ainda E eu tô aqui Cara Um fã Número um Batendo palma Como se você estiver Lá em cima No foguete Chegando na lua Falando assim O cara conseguiu Por mérito dele Amém cara Eu fico Meu coração se enche De gratidão Assim Quando escuta Essas palavras A gente tem escutado Eu tenho escutado Principalmente Muito isso Assim Quando a gente vai Fazer show E tal As pessoas vêm E comentam Sempre sobre isso Sempre sobre Minha maneira De ser com as pessoas Isso aqui É meu jeito mesmo Vocês vão ver Só assim Eu tratando todo mundo Assim E eu fico muito Com gratidão mesmo No coração Assim Porque Só quem viveu O que eu já vivi Assim Em termos de Muita luta Muita queda Cai Levanta Tenta aqui Tenta dali Mas é aprendizado E sabe o quanto É importante Realmente a gente Chegar assim E ter uma oportunidade E é o que eu estou Tendo agora Eu segurei na mão Dos caras Do Jamil E falei Vamos nessa Gente O que vocês precisarem De mim Eu estou aqui Eu sou pau Para toda obra Eu sou um cara Eu sou um cara Eu gosto de trabalhar Eu sou assim Eu te digo Rafa O Brasil já te ama Nós já te amamos E você Já faz parte Já está inserido No contexto Da música popular Brasileira Através do Achei do Jamil Amém Obrigado meu irmão Obrigado Gratidão Estou aqui Aceitando o convite Para estar em cima Do trio Com você Já foi Já falei Em rede nacional Aqui Já foi Está marcado Está marcado Já Já fez assim Para mim Você é tudo tranquilo Porque o trio É muito disputado Mais pessoas Como você Que me recebeu Super bem Fez esse convite Especial E é um cara Que sempre me tratou Muito bem Que a gente fez Uma conexão A gente já criou Essa irmandade Já viramos família Então está tudo certo O seu lugar Está lá no trio E eu torço Para que tudo aconteça Para isso realmente Para dar certo Mesmo A gente estava Nesse impasse Como um dia Que seria ainda O carnaval E graças a Deus Saiu agora A notícia Que vai ser realmente Em Ondina É o circuito O bairro Andino Ontem a gente estava Inclusive discutindo Que ia ser em outra localidade Não A população quis continuar No circuito O bairro Andino Que é tradicional E aí é legal As pessoas já conhecem também Não só as pessoas Daqui de Salvador Mas a galera Que vem de fora Que realmente ama O carnaval de Salvador Já tem essa conectividade Então agora é só alegria É dar certo Fazer dar certo E vamos ver Se o Paulo Borges Vai colocar a gente lá Vai sim Vai sim Paulo Qual é? Por favor Vamos chegar no nome Só depende do homem Só depende do homem Se o que acontecer Eu vou ficar igual É a mesma Aquela que estica Que você sai do seu tribo Dá um pulo no de chão Sai do de chão Dá um pulo do piscirico Sai do piscirico Vou lá em vete Dá um beijo Vai ser assim Vamos nessa As portas estão abertas Obrigado Amigão Vou te falar uma coisa com você Qual o nome da música nova? Que saudade disso aqui Que saudade disso aqui Que eu estava de viver isso aqui Deixa eu despedir de você Tá? Desejar muita sorte Muito obrigado Deus abençoe Amém Deus abençoe também você E seu programa Amém Amei a sua energia Amém Obrigado meu irmão Obrigado Eu que agradeço E em breve eu volto Pra estar com o Rafa aqui Junto com a banda inteira Pra gente poder curtir O Jamil Com 25 anos Mandando muito bem pra vocês Amém Vamos de som? Vamos Que saudade disso aqui Que saudade disso aqui As pessoas estão esperando isso Essa onda De ficar com a galera De se abraçar Deixa o pessoal ver Seu olho um pouquinho Que eu sei que está só Quero o olho do cara A gente até combinou antes Vamos botar o coi Porque eu estou tentando Abrir o olho Mas é azul de doer Depois eu vou fazer uma foto Na sombra Vamos tirar Vamos tirar A gente até combinou ali antes É porque realmente Meu olho Eu sinto muita dor Assim cara O sol Mas assim Eu estou tentando abrir Um, dois, três e já Abriu Pra botar os altos Mas está tudo certo Está ótimo Papai do céu iluminou a gente Que saudade disso aqui O meu coração dispara A onda já bateu Filma a tela Mostra a cara Que agora Sem ter hora A demora É a gente se bater Cola junto Na viagem Que vai começar Esquenta o motor Aperta e bota Pra gerar Enche o peito Desse jeito É hora de Gritar Que saudade Disso aqui Oh, oh, oh Oh, oh, oh Que saudade Disso aqui Oh, oh, oh Oh, oh, oh Que saudade Disso aqui Vai faltar Abraço Pra tanto abraço Vai faltar Sintonize assim Nessa vibração Galera Vem pra cima É o Brasil Tanto abraço Que saudade Disso aqui É Jamil com vocês É Rafa no comando É nóis que tá É nóis que tá É nóis que tá Fica ligadinho aí Que o programa tá cheio De coisa boa E eu tenho uma surpresa Pra vocês ainda Valeu, gente